Pessoal, vamos falar sobre um caso de eutanásia que está dando muito o que falar lá na Bélgica. Uma moça de 23 anos que não tem nenhuma doença decidiu se matar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é a eutanásia? A eutanásia é o suicídio assistido. Tipicamente isso acontece em que situações? É uma prática que já se tornou comum em muitos países, principalmente para pessoas com doenças terminais. Você tem um câncer terminal que dá muita dor e você sabe que não tem cura, que você vai morrer em poucos meses. Você pode optar por encerrar logo a sua vida. Pelo menos você vai sofrer menos. Existem algumas outras situações também. Pessoas com doenças paralisantes, com dor crônica. Enfim, existe uma série de doenças que quando a pessoa não tem perspectiva de cura, não tem perspectiva de melhora, e a pessoa está consciente o suficiente para ela poder tomar esse tipo de decisão, ela pode decidir pela eutanásia. Então, em vários países, inclusive na Bélgica, que foi onde aconteceu esse tipo de coisa, isso é permitido. Pessoas que têm problemas podem fazer a eutanásia, precisa de um laudo de um psicólogo para garantir que a pessoa está tomando aquela decisão dentro de determinados parâmetros e coisa e tal, mas se a pessoa decidiu, assinou ali, ela pode fazer esse procedimento. E é um suicídio assistido. A pessoa vai morrer, imagina-se, usando o mínimo de dor possível no processo e coisa e tal. É uma morte rápida e indolor. Enfim, é uma coisa questionável. Do ponto de vista religioso, muitas pessoas se opõem porque abrir mão da própria vida, mesmo que seja para evitar um sofrimento maior, você está indo contra o que foi previsto para você. Se você está sofrendo, se você está passando por uma dor e coisa e tal, é porque Deus quis que você passasse por aquela dor e coisa e tal. Mas, enfim, eu não vou julgar isso aqui. O caso que chama a atenção é porque o problema dessa menina, uma garota de 23 anos, chamada Chante de Corte, belga, ela não tem nenhum problema físico, não tem nenhum problema crítico, não está morrendo, não estava nada. Do ponto de vista físico, ela é perfeitamente normal, não tem nada. E tinha amigos, tinha namorado, tinha um monte de gente, a família do lado dela e coisa e tal. E, no entanto, ela decidiu se matar. E isso foi aceito pela sociedade, pelo tribunal lá, pelos psicólogos. E ela acabou tirando a própria vida, agora, há poucos dias atrás. Isso foi no dia 7 de outubro, a coisa de dois dias atrás, né? Então, a pergunta que fica é essa. E aí, e nessa situação? Porque, olha, eu consigo entender uma pessoa que está com uma doença terminal e coisa e tal, querer acabar com a própria vida. Eu acho que é uma escolha que eu poderia fazer também, né? Se você está com uma doença terminal, sabe que não vai conseguir sobreviver por muito tempo, né? E está sentindo dores, está incômodo e coisa e tal, realmente é uma situação que pode ser uma opção. O caso dela foi diferente, ela não tinha nenhum problema. Mas também não é assim, não é zero problemas que ela tinha. O que ela tinha, aparentemente, eram problemas de depressão, IPT-SD, Post Traumatic Stress Disorder, que é uma doença psicológica. O que aconteceu? Em 2016, eu não sei se vocês lembram, mas em 2016 aconteceu um ataque terrorista na Bélgica, né? Grupos do ISIS, que é aquele grupo islâmico lá que atua lá na Síria, no Iraque, em alguns outros lugares ali do Oriente Médio, eles organizaram uma série de atentados suicidas ali na região, na Bélgica. Foi no dia 22 de março de 2016, o Estado Islâmico, o ISIS, ele levou homens-bombas no aeroporto de Bruxelas e em outros lugares. Teve um metrô, teve uma outra região também. E esses três terroristas suicidas acabaram matando 32 pessoas no total no aeroporto de Bruxelas. Matou 16 pessoas, era justamente onde estava a Chante de Corte. Ela estava indo numa excursão com alguns colegas do colégio para a Itália quando aconteceu essa explosão e matou muita gente próximo a ela. E ela, felizmente, sobreviveu, não teve nada, não teve nenhum arranhão, mas ela passou por uma experiência realmente que certamente foi muito traumática. Não tem como ver de outra forma. Agora, depois disso, ela teve PTSD, tentou suicídio duas vezes. Segundo, conta a história a que ela tentou fazer tratamento, tomou drogas, fez psiquiatria, fez um monte de tratamentos, mas não conseguia se livrar dessa depressão. De tempos em tempos ela emergia, ela entrava de novo na depressão, nos problemas todos ali, e isso estava levando ela a um sofrimento muito grande. Isso estava deixando ela de forma muito angustiada no final das contas. E daí, foi nesse contexto que ela solicitou a eutanásia, entrou no processo pedindo para morrer, e ela acabou partindo. A mãe dela deu uma entrevista para uma rede de televisão lá na Bélgica, falando do problema da filha. Segundo, ela, aquele dia, ela quebrou a filha dela, ela nunca mais conseguiu se sentir segura, se sentir protegida, e isso realmente não tinha saída. E eu não deixo de ver isso de forma triste. Primeira coisa, do ponto de vista da ética libertária, você tem direito sobre o seu corpo. Então, se você quiser fazer a eutanásia pela ética libertária, você não precisa dar justificativa para ninguém. Se você quer fazer, é seu direito ser eutanizado, ou não sei qual é o nome que se usa para isso, mas enfim. É seu direito tirar sua própria vida por qualquer motivo que você queira. Você é proprietário do seu corpo, você faz com o seu corpo o que você quiser fazer. Não estou recomendando a ninguém que faça isso. Inclusive, o ponto que eu coloco aqui é justamente em contrário. Eu imagino que ela estava passando por uma situação muito difícil, mas a mim, que tenho cinquenta e tantos anos, olhando para essa situação, eu fico vendo, caramba, olha só, um monte de gente passou por um monte de experiências traumáticas. Eu sei, é difícil você saber a dor da outra pessoa, né? Isso pode ser algo realmente muito doloroso para ela, mas eu tenho certeza que muita gente consegue se recuperar. Às vezes é difícil mesmo, às vezes leva tempo para você recuperar de um trauma grande desse, mas você encerrar a própria vida, assim, me parece uma decisão tão absurda, né? Então, de novo, eu reconheço que ela tem o direito de tomar a decisão que ela tomou, mas me parece, no nível pessoal, uma decisão errada. Eu entendo que depressão é uma coisa séria, é algo complicado, mas a verdade é a seguinte, você tem a vida inteira para tentar resolver isso, né? Pode ser até que no futuro se descubram drogas e tratamentos que permitam ela ter uma boa vida. Ela terminou a vida dela agora, vamos supor que ano que vem se descubra um tratamento miraculoso de apagar a memória, ou sei lá o que, que ela poderia tentar e acabar resolvendo o problema dela, né? Enfim, me parece uma decisão errada, embora eu concorde que ela tenha o direito de fazer, de tomar essa decisão, né? E vocês, o que vocês pensam? Se você tem uma visão diferente disso, fala aí no comentário. É porque realmente é uma coisa que eu acho que mexe muito com a gente, né? Quando é uma pessoa já com a idade mais avançada, uma pessoa já muito doente, você entende, porque é verdade aqui, né? Vamos combinar, a gente tem prazo de validade mesmo, chega uma hora que a gente sabe que não vai melhorar, dali é ladeira abaixo mesmo, então... Mas ela com 23 anos ainda tinha a vida inteira pela frente, poxa, tinha muita coisa que ela poderia fazer que talvez desse um significado totalmente diferente à vida dela. Não sei, o que vocês pensam? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.